Hum, vamos relembrar com saudade uma das maiores novelas da história da TV brasileira. Rock Santeiro, no ar em 1985 e nos corações dos brasileiros até hoje. Um super elenco, mega elenco e muita gente, mas muita gente que marcou nossa história e que vai deixar muita saudade. Confira então os famosos de Rock Santeiro que já se foram, mas curte e deixe a sua mensagem. Bloco Social Rock Santeiro começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Se tá bom com você, curte esse vídeo pra que outras pessoas também possam matar a saudade de Rock Santeiro. Antes de eu te mostrar os atores e atrizes que infelizmente já nos deixaram, deixa eu te contar o resumo sobre a história e curiosidades sobre Rock Santeiro. Bom, a novela Rock Santeiro foi escrita por Dias Gomes para ir ao ar em 1975, mas naquela época a ditadura militar não deixou que a história sobre Asa Branca, sobre um santo chamado Rock Santeiro fosse ao ar. Somente 10 anos depois, em 1985, essa curiosa história, bom, foi ao ar na Globo e se tornou a maior audiência da história de uma telenovela aqui no Brasil. Como assim? Pra você ter ideia, o Jornal Nacional hoje em dia chega a marcar 35 pontos em média na sua audiência. Rock Santeiro marcava 76 pontos. Praticamente todo mundo no Brasil tava lá curtindo o José Wilger como Rock Santeiro, a viúva porcina, que era a Regina Duarte, senhorzinho Malta, que era o Lima Duarte, tinha a mocinha, tinha muita gente legal. Tudo acontecia na cidade de Asa Branca. Muitos personagens saíram de Rock Santeiro e adentraram outras novelas, outros programas e até mudaram de canal. Isso mesmo. Quer saber um pouco mais sobre a novela Rock Santeiro? Eu vou colocar tudo aqui na descrição. Mas e aí? Muitos personagens, muitos atores entraram pra história da TV brasileira. A trilha sonora de Rock Santeiro então era excelente. Então, vamos agora matar a saudade daqueles atores. 30 atores de Rock Santeiro que infelizmente nos deixaram e vão nos deixar na saudade. Tudo pronto? Sentado aí, curte que eu vou te contar. Olha, vamos começar pelo Alfredo Murphy. Ele era o alemão. Bom, Alfredo Murphy faleceu aos 64 anos em 1993. Ele fez Deus nos Acuda em 92, seu último trabalho na Globo. Também fez a escolinha do professor Raimundo e bebe a bordo. Armando Bogos era um dos maiores atores da TV brasileira na década de 70, 80. Ele era o Zé da Medalha ou Zé Medalha em Rock Santeiro. Faleceu super jovem, 63 anos, em 1993. Mesmo ano que fez a minissérie Sex Sapio. Também tinha Arnold Rodrigues, que era o cego Jeremias. Esse personagem cresceu tanto que foi parar em outros programas. O último trabalho de Arnold Rodrigues foi O Coitado no SBT em 99. Ele faleceu aos 67 anos em 2010. Arthur Costa Filho foi um dos primeiros grandes galãs da TV brasileira. Em Rock Santeiro, ele era o Dr. Denilson. Ele faleceu aos 75 anos em 2003. Seu último trabalho na TV foi Chiquinha Gonzaga no ano 2000. Muita gente veterana lembra desse senhor. Bom, Cláudio Cavalcante era um daqueles atores que quando chegava, marcava presença. Ele viveu o Padre Albano, que era um padre mais à frente do seu tempo. Infelizmente, em 2013, aos 73 anos, ele partiu, deixando seu último trabalho pronto, sessão de terapia. Edir Castro, super famosa, super querida por todos, viveu a Nininha em Rock Santeiro. Faleceu aos 76 anos em 2019. Seu último trabalho foi Poder Paralelo em 2009. Bom, muita gente lembra da Dona Pombinha. Quem era? A atriz Heloísa Mafalda, que faleceu aos 93 anos em 2018. Seu último trabalho na TV foi O Beijo do Vampiro, em 2003. Antes, viveu O Clone e Brava Gente. Heloísa Helena era uma das grandes atrizes dos anos 70, 80. Ela viveu a Madre Felícia. Bom, ela faleceu em 1999. Aos 81 anos, seu último trabalho na TV foi na minissérie Mulher. Também tinha o Emílcio Frois, que viveu o Zé Colmeia, ou Colmeia, em Rock Santeiro. Ele faleceu aos 85 anos em 2005. Seu último trabalho na TV foi em 98, num caso em Você Decide. Bom, tinha também o Ivan Seta, que era uma espécie de ator e comediante. Ele viveu o Ivan em Rock Santeiro. Faleceu super jovem, 55 anos, em 2001. Seu último trabalho na TV foi no ano 2000, em Aquarela do Brasil. Também tinha o João Carlos Barroso, cheio de trabalhos na TV. Ele era o guia lá na cidade de Asa Branca, o Toninho Giló. Ele faleceu aos 69 anos de idade, em 2019. Seu último trabalho na TV foi em 2016, Sol Nascente. Jorge Fernando, grande ator e diretor, vivia o Lúcio Armando, em Rock Santeiro. Faleceu também jovem, 64 anos, em 2019. O diretor atuou também, viveu o Verão 90, sua última novela. Lena Crespi era a Maria Igarapé, em Rock Santeiro. Ela faleceu aos 70 anos, em 2019. Ela trabalhou em várias novelas. Zaza, em 1997, com Fernanda Montenegro, foi sua última novela. Tinha também a Alicia Magna, que era ciana. Bom, faleceu aos 98 anos, em 2007. Ela trabalhou em várias novelas da TV Globo e de outros canais, como Mandrake, Kubanakan, Cobras e Largados. Muita gente lembra. Vamos continuando. Tinha mais gente. A Lilian Lemitz, bom, o sobrenome já diz muita coisa. Mãe da atriz Julia Lemitz era a Margarida. Ela faleceu super jovem, 48 anos, em 1986, o ano que a novela saiu do ar. Bom, que saudade. Luiz Armando Queiroz também faleceu super jovem. Ele era o Tito Moreira. Vivia o par romântico com Patrícia Pilar, em Rock Santeiro. Faleceu aos 54 anos, em 99. Seu último trabalho foi em Mandacaru, na Instinta TV Manchete. Lutero Luiz foi outro grande ator dos anos 70, 80. Ele era o doutor Cazuza. Faleceu aos 59 anos, em 1990. Ano também, onde ele fez seu último trabalho na TV, O Sexo dos Anjos. Muita gente lembra dele em O Bem Amado. Marcos Paulo era um grande ator da TV brasileira, mas também autor, diretor, escritor. Seu último trabalho na TV foi Desejo Proibido, em 2008. O ator faleceu aos 61 anos, vítima de câncer, em 2012. Era um grande galã da TV brasileira. Maurício Duvali era o delegado Feijor. Bom, se você fosse a delegacia e o assunto fosse a viúva porcina, não podia contar com ele. Faleceu aos 66 anos, em 1994. Ano que fez seu último trabalho na TV, uma participação no Você Decide. Nélia Paula era Amparito Hernandes. A Argentina trabalhou em vários programas e novelas da TV brasileira. Fez a escolinha do professor Raimundo, em 93. Faleceu aos 71 anos, em 2002. Quanta saudade. O Osvaldo Loureiro, bom, esse aí marcou várias novelas da TV brasileira. Era o Navalha, em Rock Santero. Faleceu aos 85 anos, em 2018. Seu último trabalho na TV foi A Lua Me Diz, em 2005. Muita gente lembra dele em Que Rei Sou Eu. Paulo Gracindo foi um dos maiores atores da TV brasileira. Era um padre, um tanto quanto atrasado. Padre Hipólito, em Rock Santero. Mas muita gente lembra dele de vários papéis. Faleceu aos 84 anos, em 1995. Regina Maria Dourado, a mãe da Nice, em Anjo Mal. Era Efigênia, em Rock Santero. Faleceu jovem também, aos 59 anos, em 2012. Muita gente lembra dela em Anjo Mal, América, Mutantes da Record. Sandro Soviati foi um ator que faleceu também super jovem, 48 anos. E viveu Sua Majestade, em Rock Santero. Walter Santos era o matador de aluguel. Bom, muita gente temia ele em Rock Santero. Foi também dublador. Faleceu aos 59 anos, em 2013. Seu último trabalho foi Brado Retumbante, em 2012. Tinha também o Valdir Santana, que viveu Terencio. Faleceu aos 81 anos, em 2018. Muita gente lembra dele, como a voz do Ed Muff, ou a voz do Homer Simpson, vivendo o pai da família Simpsons. Deixa muita saudade. A Wanda Cosmo era a dona Marcelina, em Rock Santero. Faleceu aos 76 anos, em 2007. Muita gente lembra dela no último trabalho, em Tereza Batista, 1992. Também fez Saramandaia. Como esquecer o Beato Salu, um dos maiores personagens de Rock Santero, vivido por Nelson Dantas, que faleceu em 2016, aos 78 anos. Seus últimos trabalhos na TV foram Celebridade, Tropicalente, O Pequeno Alquimista. E oná Magalhães dispensa apresentações. Era a Matilde, a dona da boate, lá em Asa Branca. Bom, faleceu aos 80 anos, em 2015. Seu último trabalho na TV foi na novela Sangue Bom, 2013. José Wilker era o Rock Santero, o santo dessa novela. Faleceu, para mim, super jovem, aos 67 anos. Bom, faleceu em 2014. Seu último trabalho foi em Amor à Vida. Mas como esquecê-lo em A Senhora do Destino? Ah, mas vai dar sim, senhor. Já que a senhora está em Asa Branca e que existe esse romance no passado de vocês, eu quero uma explicação. Quais são suas intenções? O que a senhora pretende? Isto é problema meu? Eu sou esposa legítima. Eu fui a primeira. Florinda Bela é meu. Há mais de 30 anos. E você não vai destruir a nossa felicidade. Ah, mas que gracinha a felicidade. Ora, sai dessa, pombinha. O coitado não passa de infeliz. O que pode não parecer, mas eu gosto dele. E aí, curtiu nossa lista? Manda seu recado. Se quer saber mais, um pouco mais sobre as novelas brasileiras, curte esse canal. Segue a gente no bloco social. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.